Oi, amores da minha vida! Tudo bem, gente? Bora começar mais um vlog. Tô empolgada hoje, né, animada, porque hoje eu vou arrumar as coisas pra gente ir lá pros meus sogros, a gente vai passar o domingo lá com eles, né, amanhã é Páscoa, e aí a gente vai pra lá amanhã almoçar com eles, ficar lá, aproveitar um pouquinho o domingo, que faz o quê? Eu acho que mais de um mês que a gente não vai lá, então o Marcos quer ir lá ver eles, e também hoje eu vou fazer manutenção dos meus cílios, finalmente, tá precisando já de fazer manutenção, aí eu vou hoje, mais tarde, e vou mostrar aqui pra vocês no vlog também. Então bora aí acompanhar, vou começar a arrumar as coisas agora, porque a gente vai hoje à noite, pra já amanhecer o dia lá amanhã, né? Então eu espero que vocês gostem aí de mais um vlog no canal, amanhã com certeza eu estarei gravando o meu domingo lá nos meus sogros pra vocês, né, quero compartilhar tudo aqui, então acompanha aí os próximos vlogs, estamos tendo vídeos todos os dias em abril, e bora que bora, clique em gostei aí pra me ajudar na divulgação desse vlog e na divulgação do canal, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, pra gente crescer muito esse ano, né, eu quero que esse ano a gente cresça muito aqui no canal, então bora aí acompanhar mais um vlog aqui no canal. Eu vou começar separando as coisas pelas minhas, né, porque é mais rápido, é menos coisa, eu vou levar um pijama, vou levar uma roupa pra eu passar o dia amanhã, e uma pra tomar banho pra vir embora, então, duas trocas de roupas, um pijama e vou levar biquíni também, eu já até comecei a separar aqui, ó, vou ver qual que eu vou levar, acho que eu vou levar esse aqui, e vou levar esse aqui também, ó, eu já comecei a separar porque eu quero tirar umas fotos lá, né, pra postar no Instagram, então eu vou levar biquíni também, é, vou levar umas makes que eu sempre levo, né, pra caso eu vá, é, fazer alguma foto, alguma coisinha, aí eu vou levar umas makes também, vou colocar no necessaire, e aí a gente, né, começa a separar as coisas de Helena, e pra Marcos também eu vou levar só uma troca de roupa. Vou escolher aqui, eu ainda não sei o que é que eu vou levar, porque eu não sei se vai fazer frio ou calor amanhã, mas eu vou arriscar, eu acho que eu vou levar esse conjunto aqui pra eu passar o dia amanhã, ó, deixa eu mostrar ele pra vocês, ele é um shorts, né, xadrez, olha, deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho, ó, como ele é lindo, um shortinho xadrez, basiquinho, né, pra ficar em casa amanhã no domingo, a gente vai ficar só na casa dos meus sogros, então como é um almoço, eu acho que eu vou levar esse aqui, que ele é mais arrumadinho, né, pra almoço, mesmo que seja em casa, ó, esse, e essa blusa aqui é conjunto, né, ó, olha que linda, mas ela é manga longa, e aí se tiver muito quente não dá pra usar, aí eu levo o shorts e um croppedzinho preto básico, porque se não der pra usar a blusa do conjunto, né, que é essa daqui, ó, aí eu vou e uso o croppedzinho básico com o shortzinho xadrez, então eu vou levar um croppedzinho preto e essa blusa pra eu usar no almoço, um pijama e uma roupinha de ficar em casa, uma mais simplesinha pra eu ficar amanhã, acho que depois do almoço, ou eu fico só com essa mesmo, eu vou ver, mas aí eu vou levar essa, aí acho que eu vou levar uma blusona básica, essa daqui, ó, pra eu ficar amanhã também, né, pra eu usar ou pra vir embora, essa da Nike, ó, ela é uma blusona normal, não é uma blusona, uma t-shirt normal, ó, essa, aí acho que eu vou levar ela também, aqui, ó, peguei um pijaminha, esse aqui, né, eu vou usar, como eu vou usar só pra dormir mesmo, eu vou levar esse, é, vou usar só amanhã na hora que eu chegar, né, que for dormir, amanhã não, hoje, na verdade, que eu vou lá pra lá hoje, dormir lá à noite, e aí eu vou levar esse pijaminha, ó, que é shortinho e blusinha, e vou levar um short jeans também, né, porque, como eu vou usar biquíni amanhã, se eu for tirar foto, for pra cachoeira, aí eu coloco o short, é, esse short aqui por cima, pronto, separei já aqui as coisas, ó, roupas, né, que é minha e de barcos que eu vou levar, é, toalha, sabonete, essas coisas a gente já tem lá, então eu não levo, é, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu mostrar primeiro as de Marcos, pra ele eu separei essa camiseta aqui, na verdade ele nunca usou essa, essa tá na etiqueta ainda, é, nem sei se ele vai querer, e aí, ó, eu separei essa camiseta preta, Nike, peguei essa daqui, ó, que é uma cinza, acho que também é nova, se eu não me engano, eu nunca nem vi ele vestido, mas aí eu separei ela mesmo, separei duas bermudas, uma, uma de tipo moletom, uma jeans e algumas cuecas, então, é basicamente isso, né, gente, porque ele vai de chinelo, né, aí, é, quando chegar lá é sítio, não leva tênis, mas então é bem prático, aí é isso, as coisas dele, pra gente levar aqui, eu peguei, ó, desodorante, é, peguei escova de dente, falta pegar a minha ainda, aí peguei uma escovinha assim, ó, pra eu levar, pra eu pentear meu cabelo lá, peguei essas de viagem, que é pequenininha, é, tem aqui um creminho de pele, ó, esse aqui que eu peguei pra levar pra mim, e também um repelente, né, porque lá não dá pra ficar sem, e aí eu recebi esse repelente aqui dessa marca, ó, e aí eu tô levando pra testar, tanto pode usar em adulto quanto em criança, então eu vou levar um só pra gente e a Helena, aí eu vou levar ele, ele vem em 120ml, dá pra gente usar várias vezes que a gente for, né, porque gasta bem pouquinho, e aí eu vou levar ele hoje, ó, esse aqui, aí é basicamente isso, é, aqui eu peguei algumas makes, ó, pra levar, deixa eu tentar mostrar pra vocês, bem pouquinha coisa, eu peguei, é, uma base, peguei um blush, é, um pó, um de cada, sabe, só pra eu fazer uma makezinha básica, aí tem um primer, é, água micelar pra tirar a make, alguns pincelzinhos, ó, pra fazer a maquiagem lá, né, um rímel e um batom, foi basicamente isso, ó, cabe tudo na necessaire, aí eu vou levar só isso, de maquiagem, né, nem sei se eu vou usar, muito provavelmente eu nem use, aí aqui, ó, aquela roupa que eu tinha mostrado pra vocês, eu não peguei o crop de preto, eu peguei esse branco aqui, basiquinho, ó, pra caso eu não use a blusa xadrez de manga longa, eu uso essa daqui, é, com shorts, essa branquinha, aí o conjunto tá aqui, mas eu acho que eu vou usar a blusa, ó, o conjunto, e vou levando essa daqui, né, pra usar talvez com a, o shorts, aí aquela blusa da Nike, que eu mostrei, que eu ia levar ela mesmo, com shorts jeans, ó, esse aqui, calcinha e sutiã, e o que mais? Um boné, né, que eu quero tirar a foto, então eu tô levando meu boné, só tenho esse, gente, depois eu tenho até que comprar mais, aí eu vou levar ele, é, meu pijaminha, que eu mostrei também, e tô levando dois biquínis, a coisa mais linda, ó, tô levando esse de oncinha, que ele é desse de Vzinho, ó, a calcinha dele aqui, é aquelas calcinhas, é, asa delta, eu nunca usei esse biquíni, aí eu vou usar lá pra tirar foto, pra postar pra vocês, e também tem esse, que é de sereia, que é um rosinha, a coisa mais linda, olha a calcinha, asa delta, dessas bem gringas, e o biquíni na parte de cima é parecido com aquele, ó, tá vendo? Aí eu vou levar esses dois biquínis! E é isso, gente, basicamente as nossas coisas é só isso mesmo, é, vou colocar na, na bolsa, talvez eu leve meu secador de cabelo e nada mais, aí a gente, né, vai, eu acho que eu vou com calça, vestida de calça, Marcos, eu acredito que vá com short, camiseta mesmo, e é basicamente isso, aí eu vou colocar na bolsa, e aí a gente vai arrumar as coisas de Helena. Olha só, comecei a separar as coisinhas de Helena, já separei praticamente tudo, ó, roupinha, já separei também aqui as coisinhas do banho, fralda, dessa vez eu vou levar essa fralda, gente, porque aquela baby sack que eu tô usando em casa com ela, é, não segura tanto quanto essa, não é tão boa, então quando é pra sair pra fora eu prefiro levar uma boa e levar menos, do que ter que levar um montão de fralda, então como é daqui pra amanhã, eu vou levar 10, ainda sobra, mas eu vou levar 10 por precaução, aí eu vou abrir esse pacote aqui, ó, pra levar esse da Huggs, que eu comprei pra testar esse mês, e aí eu vou levar 10 dessa daqui, ela tá usando tamanho G, ó, ainda, essa daqui, e aí eu vou mostrar pra vocês já as roupinhas também, as coisas que eu separei, minhas coisas estão ali ainda, porque eu tô esperando o Marco chegar pra poder pegar a bolsa em cima do guarda-roupa, que eu não consegui, então eu, quando ele chegar, eu só guardo elas na bolsa, ainda vou pegar meu secador. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tô levando duas calcinhas pra ela, porque como eu não sei se vai tá calor, eu levo duas calcinhaszinhas pra ela ficar mais à vontade, caso esteja muito quente lá, um pijaminha pra ela dormir hoje, olha, que lindo, gente! Não é conjunto, mas combina, aí eu vou levar essa blusinha que é de pijama, e esse shortinho amarelo que é de pijama também, só que esse aqui foi amanhã que fez, ó, que lindo! Aí eu vou levar esse pijaminha pra ela, um biquininho pra colocar ela na piscininha dela amanhã, né, a piscininha que tem lá, é, aquelas piscinas de plástico mesmo, aí eu vou levando o biquininho pra ela, se fizer sol, eu vou colocar ela na piscininha amanhã, tô levando uma roupinha de frio, né, manga longa, ó, uma blusinha manga longa, e uma calça moletom, porque eu não sei como que vai tá, então eu prefiro prevenir, né, levar coisas sobrando, aí eu vou levar essa calça moletom com essa blusinha de frio, é, um conjuntinho de calor, um conjuntinho não, né, três conjuntinhos de calor, ó, vou levando logo três, porque suja muito, então, ó, vou levar esse aqui, que é blusinha com saia, olha que lindo, esse que é blusinha com saia de calor, aí vou levando esse daqui também, que é regatinha, ó, essa regatinha aqui, com um shortinho de couro, olha isso, gente, que coisa mais fofa, aí eu vou levar esse, e mais esse aqui, ó, mais um conjuntinho também, shortinho, e blusinha, ó, vários conjuntinhos de calor, porque suja muito, e talvez ainda coloque uma blusa moletom, porque eu não coloquei, aí a fralda que eu já mostrei, lenço, eu vou levar esse pacote pequeno aqui, ó, porque ocupa menos espaço, aí ainda falta pegar o leite dela também, as moadeiras, né, que eu vou deixar só pra, na hora, porque eu ainda vou usar, aí eu peguei shampoozinho e condicionador, pra lavar o cabelinho dela amanhã, ó, pra quando for dar banho nela, perfuminho, e peguei um sabonete fechado, aí esse sabonete aqui, é, como eu uso lá, eu já deixo lá pra usar das próximas vezes, sabe, eu sempre faço isso, aí, ó, tá aqui, as coisinhas dela, as roupinhas, vou pegar ainda toalha, né, uma toalha de banho, tem que pegar a chupeta reserva também, é, e as bolsinhas dos remédios, então vou pegar agora, aí eu mostro pra vocês. Tava faltando, eu peguei, né, como eu falei, vai ficar o leite e as moadeiras pra eu colocar só à noite, quando eu for, porque eu ainda vou usar, mas, ó, eu peguei duas fraldinhas de banho, que ela vai tomar banho de piscina amanhã, e essas fraldas são muito boas, que elas não incham, sabe, igual as fraldas normais, ela é própria pra banho, da Pampers, aí eu vou levar duas, né, que eu ia ter esquecido, peguei a toalha dela, essa daqui, ó, toalhinha de banho, essa daqui é dela mesmo, é que eu comprei dessas grandes, porque eu prefiro, pra secar ela, eu acho melhor, aí eu peguei essa toalhinha dela, e todos os remédios que não pode faltar, né, gente, eu peguei protetor solar, peguei de pironinha, peguei o remédio pra dente, termômetro, tudo que eu preciso com ela, silenol, tudo que eu preciso, né, numa casa de emergência assim, eu vou levar também, que eu não saio sem os remédios, e peguei duas meinhas, e é isso, eu vou colocar nessa bolsa as coisas dela, e na outra bolsa que é igual, eu vou colocar as nossas, e aí fechou, não fica faltando mais nada, tá bom? Vou colocar aqui, aí eu mostro pra vocês, depois de pronto. E aí 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 Prontinho E aí E aí E aí E aí ali, ó. Tá tudo, tudo aqui. Aí, essa bolsa aqui, ó, que é uma mochila de Marcos, uma mochila normal, ó. É, eu vou deixar pra arrumar ela à noite, porque nela vai a lata de leite, vai as mamadeiras e acho que só. Porque eu gosto de levar ela comigo no carro, né, porque pode ser que precise no caminho. Aí eu gosto de levar ela comigo. Aí ela vai na frente comigo, essa bolsa, com as coisas essenciais de Helena, né, que é o leite e a mamadeirinha dela e alguma coisinha que eu levo pra ela comer. É, frutinha, alguma coisa assim. Sempre eu ando, gente, com coisa pra ela. Aí eu gosto de levar numa bolsa comigo. Aí essa bolsa vai comigo e essas duas é as malas que vão atrás, tá bom? Então tá tudo pronto. É, se eu tiver esquecendo de alguma coisa, como eu só vou viajar à noite, né, daqui pra lá eu lembro, porque ainda é cedo. E aí eu vou ver certinho, se eu não tô esquecendo de nada, qualquer coisa eu só jogo na bolsa na hora que tiver indo. Agora eu já troquei de roupa, vou agora fazer a manutenção dos meus cílios, gente. Olha isso. Olha o antes dos cílios, já tão falhados, tá vendo? Passou da data da manutenção já. E aí ela vai repor os que caíram, né, vai arrumar, deixar bem bonito. Depois eu mostro aqui, quando eu chegar pra vocês, como que ficou, né. Vou mostrar um pouquinho lá do passo a passo quando ela estiver fazendo. E bora lá. Tô indo lá agora, né. Aí quando chegar lá eu vou só filmar e aí quando chegar em casa eu mostro e falo mais com vocês aqui no vlog, tá bom? Então bora que bora que eu tô atrasada já. Marquei com ela e já tô atrasada uns minutinhos que eu tô esperando o Marco chegar pra ir me levar lá. Então bora lá. Tchau. 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 Gente, acabei de chegar em casa. Olha esses cílios, Brasil. Olha essa manutenção. Amei. Eu já tinha muito... Gostado muito, né, da aplicação da outra vez. E a manutenção eu achei, ficou perfeita. Olha isso. Gostei muito. Eu me sinto, assim, muito bem quando eu tô de cílios. Me sinto muito mais bonita. Tô pronta toda hora. então assim, né, amei muito, amo o trabalho dela então agora eu cheguei em casa, tava com muita fome, não tinha tomado café da manhã hoje aí eu fui, comi um prato de macarrão agora, né, que a manhã tinha feito rapidão, engoli, não comi, eu engoli o macarrão inteiro tô muito corrida porque como eu vou, né, folgar amanhã vou passar o domingo todinho fora, eu tenho que deixar a coisa pronta, né conteúdo pronto, gravar, deixar tudo postadinho pra vocês então agora eu vou aqui me arrumar pra gravar outro vídeo que é um vídeo de Casal Responde com o Marcos, é o vídeo que eu vou postar anterior a esse vlog vocês vão estar vendo esse vlog no domingo, que eu estarei lá gravando outro vlog do meu domingo pra vocês então eu vou gravar um vídeo agora pra postar hoje, 18 horas com o Marcos que é um Casal Responde, vou fazer um babyliss aqui no cabelo, dar um jeitinho nessa cara e vamos lá, tá bom? Bora aí que eu vou me arrumar aqui junto com vocês vou fazer aqui esse babyliss pra gravar esse vídeo, não tô com muito tempo pra isso, né, com tempo suficiente mas pra dar uma diferente no vídeo, né, sempre, sempre cabelo liso então vou fazer aqui um babyliss bem rápido pra eu gravar com ele eu acho que ele deve chegar daqui uns 20 minutos pra gente gravar e aí vai ser corrido, porque depois eu ainda vou editar esses vídeos pra vocês, né, o vlog e o vídeo que eu vou gravar agora antes de viajar, mas vamos que vamos, né, gente, glória a Deus, pelo menos eu tô conseguindo gravar aí a Helena tá com manhinha, então eu fico mais tranquila, né, porque aí eu consigo fazer tudo e aí 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 ando, né, pra gravar que eu mostrei pra vocês e olha essa caixa que chegou aqui pra mim olha essa caixa de recebidos eu vou mostrar aqui pra vocês mas já vou deixar o Instagram de onde veio, tá bom? olha só veio várias t-shirts lindas eu não abri ainda, mas eu vi as estampas já e aí e aí eu acabei de abrir, na verdade, a caixa são lá da Alcateia T-shirts ela me mandou aqui algumas t-shirts eu vou deixar o arroba aqui eles vendem no atacado, gente cada t-shirt sai muito barata você comprando o valor de atacado eles enviam pra todo o Brasil e a t-shirt, gente, é muito, muito, muito barata dá pra você revender tranquilamente inclusive eu já peguei algumas t-shirts de lá pra loja e aí ela me mandou essas aqui pra mim deixa eu mostrar pra vocês ó, veio um mimo também olha isso veio cartinha e veio um pirulito então olha só veio uma cartinha muito linda ela me mandou e falou que as t-shirts são da coleção nova então é novidade aí pra vocês pra quem quiser revender, gente as t-shirts de lá são todas muito lindas e aí chegou essa coleção nova que eu vou estar mostrando aqui pra vocês aí veio também um pirulitinho e olha só esse cartãozinho o segredo do sucesso é acreditar em si mesmo olha só, gente isso aqui me define demais vou guardar com todo carinho e ela me mandou as t-shirts pra eu mostrar pra vocês ó, veio eu acho que oito t-shirts cada uma mais linda do que a outra olha essa verde olha, eu não queria desmanchar olha, veio essa verdinha com essa estampinha de abelha olha isso que linda, gente essa daqui é tamanho P eu vou mostrando no decorrer dos vídeos pra vocês, né do decorrer que eu for usando que eu tenho certeza que eu vou usar muito então no decorrer dos vídeos eu vou mostrando porque eu quero deixar elas assim arrumadinhas pra mostrar lá no Instagram aí veio essa daqui também ó tenha orgulho das suas conquistas olha isso que linda ela é uma azul perfeita olha, gente tenha orgulho das suas conquistas eu quero mostrar tudo lá no Instagram pra vocês então por isso que eu não vou abrir mas tem as fotos também lá no Instagram deles, né então assim dá pra ver todas as estampas tranquilamente tem essa daqui que é uma nudezinha uma rosinha mais clara ó a gratidão é o filtro mais bonito do coração perfeito também eu visto o tamanho P de lá ela me mandou umas P e outras M aí aqui embaixo tem um coraçãozinho ai que linda veio essa aqui essa daqui, gente me define muito, muito, muito olha isso padrão, riscado, né que não vamos considerar e vem escrito aqui embaixo mais liberdade mais liberdade pra eu ser quem eu quiser olha isso ai meu Deus amei essa daqui vocês vão me ver usando muito, né gente porque eu sou muito assim é, empoderada eu gosto muito de ser quem eu quiser então isso aqui me define demais nada de padrão olha essa que linda adidas olha que perfeição gente olha essa t-shirt linda demais branquinha ó perfeita e o pano é muito gostoso é algodão gente vocês vão amar e veio também a da Lisa olha isso dos Simpsons gente uma rosa pink vem o desenho da Lisa aqui ó no peito a estampa coisa mais linda também ai eu amei essa cor vem essa olha só essa daqui deixa eu ver a cor que ela é por dentro ela é tipo um azul meio acinzentado é exatamente essa cor que tá aparecendo aí pra vocês e olha a estampa dela pratique o autocuidado gente é muito motivacional as estampas das t-shirts de lá são todas de empoderamento de autoestima sabe aquelas coisas assim bem good vibes e ai ela me mandou essa no tamanho M essa daqui eu vou dar pra manhinha que é o tamanho dela olha que linda vem essa daqui também em tamanho M que eu vou dar pra manhinha também olha acho tão chique quem cuida da própria vida essa daqui é uma preta ó amei a frase também né super minha cara que eu odeio quem fica cuidando da vida dos outros quem quiser pegar pra revender gente compensa muito vocês vão ficar surpresas com os valores das t-shirts deles tá bom pode mandar mensagem lá que eles vão atender vocês e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito surpresos com os valores podem mandar mensagem lá pra vocês conferirem tá certo gente eu acabei de gravar o outro vídeo né com o Marcos aqui pro canal ficou muito legal agora eu vou editar mas eu vim mostrar uma peixoaia aqui pra vocês gente não pode chupar chupeteci neném olha quem tá aqui a vovó deu um banho nela vem cá mamãe mostra tu ó olha o peixoa olha o peixoa mãe deu um banho vestiu uma blusinha ai que linda dá um beijo você vai pra casa do vovô hoje não não fala eu vou pra casa do vovô não vovô não vovó então vovó não não que brava mãe arrumou o cabelinho dela olha isso que brava esse neném não pode tirar dá um beijo então lá não por favor não ela é muito chata gente ela é muito chata esse neném esse neném é muito chato gente esse neném é muito tá errada a chupeta você sabe que tá errada tá assim Helena a chupeta tá errada não é assim neném da fita de mamãe eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal desculpa a correria né mas é é isso mesmo eu vou como eu vou lá pros meus sogros eu tinha que deixar as coisas né nos conformes não podia deixar vocês é mãe não podia deixar vocês sem vídeo mas né eu trouxe com muito carinho aqui pra vocês esse vlog gravei outro vídeo com o Marcos que ficou assim muito legal que já tá aqui no canal então é tudo com muito carinho aqui pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo clica muito em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação se inscreve aqui embaixo não esqueçam que estamos tendo vídeos todos os dias em abril né esse mês é meu aniversário e aí eu quis é trazer esse presente pra vocês de um mês de vídeos todos os dias então é não deixem de me seguir lá no Instagram também que lá tá rolando um sorteio tá rolando um sorteio incrível de 500 reais lá então não deixem de me seguir um beijo meus amores fiquem com Deus e até os próximos vídeos